Música Pessoal, então, hoje é um dia especial pra nós aqui no programa Bate-Papo das Seis. A gente vai tratar de um assunto que, de certa forma, a gente já vem brigando, batalhando por isso aqui, em Ares, em todo o Espírito Santo, que é a importância do hábito da leitura. E é um assunto que a gente tem tratado principalmente em três frentes e estamos trazendo também para o programa, essa edição do programa Bate-Papo das Seis, que é estimular a leitura no ambiente da família, estimular a leitura no ambiente da escola e estimular as pessoas a desenvolverem ações no sentido de buscar uma aproximação com o livro. Várias pesquisas na área de comportamento do leitor sinalizam que, quando as pessoas têm o livro próximo delas, elas tendem a se sentir estimuladas a ler mais. Então, nós vamos tratar hoje com essas três frentes. Lembrando que vocês podem participar pelo WhatsApp, que o nosso colega aqui da produção vai colocar na tela, pode interagir com a gente, fazer perguntas, fazer sugestões. Nós teremos vocês na nossa companhia aqui até as 19 horas. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, para participar dessa edição, sobre a importância do hábito da leitura, professora Norma Astreia. Professora Norma é uma profissional da área de educação que tem muitos anos, principalmente nas áreas de letras e pedagogia. Tem um trabalho bacana, tem muita coisa escrita e é um amante dos livros. Professora Norma, seja bem-vinda. Boa noite, Pereira. Prazer enorme estar presente a esse encontro, com pessoas tão seleto, com pessoas tão queridas. Tenho certeza que essa hora vai voar. E na bancada também eu tenho o prazer de receber um cara que eu particularmente acho como um dos intelectuais mais respeitados aqui de Linhares, um poeta na essência, e já é um parceiro nosso em muitas caminhadas que a gente tem feito aqui, com o objetivo de estimular essa aproximação das pessoas com os livros e com as histórias contadas em suas páginas. Antônio Bezerra Neto. Bezerra, seja bem-vindo. Um prazer, Pereira. Um prazer estar aqui nessa mesa. E eu deixaria como fragmento, para iniciar a nossa explanação, a questão da leitura como fragmento humano. Para a leitura tem uma capacidade de fragmentar o homem, de redimir o homem, de educar o homem. Por exemplo, um país, eu até colocava pouco aí, a questão de Havana, a quantidade de pessoas lendo na praça, com jornal na praça. Então, a leitura como redenção, como caminho, como tomada de consciência, como forma de crescimento, como forma de humanismo. Então, eu gostaria de deixar esse aspecto para a discussão a posteriori. Obrigado, Bezerra. E nossa convidada também, dessa noite aqui, a professora Eliane Bravo. Eliane faz um trabalho muito bacana na escola pública aqui em Linhares, na rede municipal de ensino, e também na escola pública na rede municipal do município de Soretama, que fica aqui pertinho de Linhares. E Eliane nos surpreendeu, há poucos anos atrás, desenvolvendo um trabalho muito bacana com a meninada nas escolas. É uma pessoa que tem iniciativa, tem atitude, e também é uma amante dos livros. Seja bem-vinda, professora Eliane. Obrigada. Espero que vai ser um bate-papo muito frutífero, né? Porque a leitura é importante demais para as nossas vidas, principalmente na vida dos nossos pequenos. Pessoal, já deixando registrado para vocês aí, que o bate-papo das seis, ele é um programa que é reprisado sempre no dia posterior, portanto, esse encontro nosso hoje aqui, sob o incentivo ao hábito da leitura, será reprisado amanhã cedo, das seis às sete da manhã, aqui no canal 16.1 na TV Sim. E também ele é reprisado na tarde de sábado, a partir das quinze horas. Sejam bem-vindos a essa edição, participem com a gente pelo WhatsApp. Particularmente, eu fico feliz em poder tratar na TV aberta de um tema que precisa ser mais discutido pela nossa sociedade, a presença do livro na vida das pessoas. Eu queria, a partir da professora Norma, que cada convidado, assim como o Bizerra já fez, fizesse uma consideração inicial sobre a importância do livro e da leitura para a sua própria vida, em breves palavras. Professora Norma, por favor. Eu realmente acredito que a leitura possibilita o desenvolvimento da cognição do sujeito. O desenvolvimento de habilidades essenciais para que ele consiga acender socialmente. O status que Deus nos concedeu ao nascer pode ser, na minha opinião, perfeitamente mutável. Nós podemos acender a partir do momento que a gente desenvolve habilidades e competências essenciais ao convívio da sociedade. E a leitura possibilita isso. É como se os neurônios se estruturassem para que o sujeito de face pudesse se tornar um cidadão. Então, eu considero uma atividade fundamental da escola, dos pais, da família, de modo geral, o desenvolvimento, o foco no hábito de leitura de crianças, logo desde pequenininho, para que, no futuro, elas já tenham desenvolvido todas essas habilidades das quais eu... ou sobre as quais eu me refiro. Bizerra, escritor, tem uma produção impressionante, né, Bizerra, de livros, de poesia e tal. Suas considerações, Bizerra, além do que você já falou aí? O que significa leitura na sua vida? A leitura, eu insisto, é redenção. O elemento que lê é um elemento redimido socialmente. E como a professora Norma falou, essa inserção do elemento, essa inserção dele lendo na sociedade, elevando a sua qualificação. Então, eu diria, para completar, que qualquer país do mundo, desde os países nórdicos até os países europeus, só há crescimento em função da própria leitura. Então, a leitura é fundamental. É uma ferramenta de alta nitidez. Então, não há como você pensar uma sociedade avançada sem a leitura. Agora, a leitura tem muitos aspectos. A leitura pode ser um olhar. Você pode olhar para um objeto e fazer a leitura. O olhar labiríntico que falam os antropólogos. A capacidade de você não escrever absolutamente nada, mas constatar que você está lendo. Isso é muito importante. Essa leitura dos recônditos, das brechas, dos buraquinhos. Então, de tal sorte que a leitura tem, além de ser a leitura clássica em si, ela também obedece a outros campos, a outras temáticas. Estava falando há pouco. Um jornal, por exemplo, essa semana eu li no Estado de São Paulo. A fotografia que o Estado de São Paulo publicou na primeira página do jornal era de uma beleza impressionante, de uma reflexão enorme, de tal sorte que a leitura pode ser perpassada de várias maneiras, com vários caminhos, várias alternativas. Ela é redentora. Professor Eliane, como é que tem acontecido a leitura em sua vida e o que tem significado para você? A leitura em minha vida iniciou desde jovem e ela tem grande significado. Através da leitura nós podemos descobrir o mundo. Então, hoje, como professora de primeiro ao quinto ano, eu trabalho muito a leitura, não só a minha leitura estudantil, a prazerosa do dia a dia, mas com os meus alunos. Então, nós levamos ali com eles o que? A leitura através da imaginação, a leitura para transpor mundos, onde você pode viver momentos maravilhosos através da leitura. E como a Norma já disse, o Bezerra disse, a leitura é modificadora, a leitura é imprescindível na sociedade. Não tem como você ter a transformação do homem, a transformação das pessoas, se não for através da leitura. E na vida das nossas crianças, a leitura é de fundamental importância. Porque, às vezes, elas não têm a leitura nos seus lares todos os dias. Às vezes, nem tem um livro no seu lar. E dentro da escola, da sala de aula, o professor disponibilizar leituras, livros para os alunos, é de suma importância. Assim, eles podem viajar por outros mundos, descobrir o prazer da leitura, que, às vezes, você... Ah, eu não gosto. Ele fala, esse livro é grande, mas você dá um gibi para ele, e ali ele viaja, ele descobre o prazer da leitura, daqui a pouco já está lendo um livro de 50, 100, 200 páginas. E eu gosto muito de trabalhar isso com eles, a leitura através do gibi, dos livros, trabalhar de diversas formas, diversos gêneros, né? O jornal, como foi dito aqui, é de suma importância, as crônicas que tem no jornal, as tirinhas que tiram no jornal, assim, que para eles, eles gostam muito de ler aquelas pequenas tiras, já é um prazer de leitura. Então, a leitura é fundamental para a vida do ser humano, para a sua transformação, para buscar a sua redenção na sociedade, como disse Bezerra. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco para a gente conversar sobre um projeto que é desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Eles criaram um projeto chamado Receite, um livro. Mas antes eu queria o comentário de Norma e da Eliane, o Bezerra também pode participar. Tem um estudo que eu vi recentemente que sinaliza que a criança, a nossa criança, está ficando cada vez menos tempo na infância. Por toda essa celeridade que tem, né? Que é muita informação na cabeça da criança, muito estresse no entorno da criança, O acesso aos livros nessas faixas etárias iniciais contribui para manter a criança na idade certa, na fase certa da infância? Norma, por favor, depois Eliane. Ah, eu estou plenamente convencida disso, né? Atualmente eu estou dirigindo uma escola e eu tenho a oportunidade de ver isso sendo feito por vários professores ao mesmo tempo, desde o maternalzinho, crianças de um ano e meio, dois anos, por meio de projetos muito importantes e que a gente vê o gosto das crianças. Um outro fato que me chama a atenção é que isso pode chegar a um nível exacerbado. Eu conheço um jovem de 32 anos que, em vez de gastar dinheiro com roupa de marcas, que é o que normalmente o jovem faz, né? Para ficar bonito. O celular mais caro do momento. Fica bonito na fita. O cara tem um quarto inteiro de livros e qualquer dinheiro que ele tem é livros que ele compra, né? É claro que isso, eu acredito ao fato dele ter sido exposto aos hábitos de leitura desde pequenininho. Ter tido contato com os livros mais cedo. Contato com os livros desde pequenininho e ter tido exemplo dentro de casa. Exemplo de pai, exemplo de mãe. Então, mais ou menos assim, quem não puxa os seus é monstro. Eliane... Dê um exemplo. Essa questão de colocar a criança para vivenciar as fases certas da sua idade. Como é que entra o livro nisso, Eliane? Daquilo que você percebe com a sua experiência lá na escola. Então, é importante entrar com a leitura, o livro nessas fases da infância para não se perder. Porque hoje eles usam muitos jogos, muito celular. E às vezes... Às vezes não, né? Na maioria das vezes, se você não puxar, levar para o livro, eles não têm o gosto, o prazer. Então, é muito importante ter a fase certa da leitura, da imaginação, como o Piaget fala, né? Poder usar a criatividade, a imaginação, jogos, assim. E através da leitura, é importante. E a leitura faz isso, cria jogos para as crianças. Porque eles vão lendo, vão imaginando. Como eu tenho uma... Eu tive uma aluna no ano passado e tenho esses anos, né? Eles falam, tia, eu estava lendo o livro do Percy Jackson, por exemplo. Então, eu viajei ali naquelas lutas, naquelas batalhas. Ou então, eles estão lendo o livro, nós estávamos lendo o livro A Carta Errante, A Vó Viajante e A Menina Aniversariante. Então, eles viajaram no carteiro. Como que ele estava fazendo para entregar aquela carta que ficou se apagando, né? Porque foi escrita com uma caneta que apaga com o tempo. Então, eles ficaram ali imaginando. Oh, professora, como será que ele vai encontrar o endereço? Então, a leitura é importante. Então, colocar o livro na idade certa dos nossos alunos, dos nossos filhos e nossas crianças é de suma importância para que eles creiam, tenham o hábito da leitura e vivam a infância mesmo, a imaginação, a criatividade. Que não seja roubada pelos jogos digitais, não seja roubada por outros meios. Pessoal, para retificar aqui, cada edição do programa Bate-Papo das Seis, assim como essa edição sobre a importância do hábito da leitura, é reprisada sempre no dia posterior, portanto, amanhã cedo, das seis às sete. E, na verdade, eu disse que é no sábado à tarde, é no domingo, a partir das quinze horas, tá bom? Nesse momento, vocês podem participar, interagir com a gente através do número do WhatsApp que a nossa produção vai colocar aí na tela. Eu quero fazer um comentário sobre esse projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria e eu vou pedir os meninos aqui da produção para colocar o vídeo 1 aí, para a gente assistir a um vídeo de mais ou menos um minuto e meio, o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria quando foi feito o lançamento do projeto em 2015. Por gentileza. A campanha Receite, um livro é para sensibilizar toda a sociedade da importância do que é ler para os seus bebês. Ler para os bebês a partir do primeiro trimestre de vida, os quatro meses de idade já, faz com que o bebê desenvolva a sua capacidade cognitiva, quer dizer, de aprender, ele aprende mais e quando ele aprende mais, ele tem uma inter-relação com a afetividade. Aquela pessoa que lê para o bebê ou as pessoas que leem para o bebê desenvolvem uma afetividade. Então vai ser um indivíduo que além de aprender mais, aumentar a sua capacidade de aprendizado, eles vão ter realmente uma afetividade melhor e vão ser cidadãos mais felizes. Eu acredito que essa campanha, uma parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Itaú Social, nós vamos levar a todos os consultórios pediátricos no sistema público, na rede privada, livros, para que a gente possa, na sala de espera, durante a consulta, conversar com a mamãe dos bebês, da importância do que é a leitura, diminuir o acesso à televisão e melhorar, para que a gente tenha crianças cada vez mais saudáveis e que possam viver melhor nesse mundo que nós estamos atravessando. Pessoal, então, para a gente comentar um pouco sobre esse projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria, que, na verdade, traduzindo, eu tive a oportunidade de ler sobre esse projeto, a partir de 2015, a Sociedade Brasileira estimula o pediatra, o médico pediatra, que quando ele tem o contato com a criança no consultório, além do tratamento normal, dos exames e tal, do receituário que é passado para a criança, para o tratamento, que também o pediatra esteja capacitado para sugerir leitura de livros para os pais ou para as pessoas que cuidam da criança. E eu queria que a produção colocasse aí aquela figura que essa pesquisa, eles fizeram esse projeto com base numa pesquisa que foi desenvolvida em várias universidades no mundo inteiro, que sinaliza os resultados para a criança e para a sua vida futura, quando essa criança, desde a mais tenra idade, tem acesso ao contato com os livros e naturalmente, se a criança ainda não é leitora, que os pais, os cuidadores leiam para a criança e quando a criança já é leitora, que os pais, os cuidadores, os adultos que tomam conta dessa criança leiam junto com essa criança e procuram interagir com as histórias que essa criança esteja lendo. A gente percebe que essa pesquisa mostra e isso a gente verifica na prática, que aumenta primeiro a relação de afetividade da criança para com o adulto que cuida dela. E aí a gente vai ver mais alguns benefícios. Eu vou pedir a produção para colocar para a gente aí. É a outra figura, Jardel. Os benefícios para a criança da leitura. Ok? Então, pessoal, lendo aqui, benefícios da leitura para a criança, isso foi constatado dessa pesquisa, primeiro fortalece os vínculos afetivos da criança com os pais, leia-se pais, adultos, avós, padrastos, cuidadores, a pessoa adulta com quem a criança está sob sua responsabilidade. Ajuda a desenvolver a atenção e a concentração. A leitura, hoje, já é indicada para crianças que têm problema de hiperatividade, porque no momento da leitura, a criança se abstrai daquilo que está no seu entorno. melhora o vocabulário da criança, melhora a memória e melhora o raciocínio. E ajuda a minimizar a agressividade e o comportamento arredio. A leitura, na verdade, acalma a criança. E auxilia na boa qualidade do sono e desenvolve a linguagem oral. A gente tem visto experiências aí exitosas de crianças, para as quais os pais leem na hora de dormir e a gente sabe que a criança gosta tanto disso que ela fica pedindo para ler cada vez mais. Então, a leitura traz esse pacote de benefícios. Eu queria que vocês comentassem. Bizerra? Eu diria que a leitura é uterina. Tudo aquilo, esses aspectos citados ali estão relacionados com a questão uterina. Uma criança habituada a, pelo menos, ouvir a leitura, é uma criança potencialmente desenvolvida para assimilar a chamada a chamada grande leitura que vai acontecer fatalmente na vida. De tal sorte que esses são projetos quando a gente se queixa da contemporaneidade, a gente esquece muitas vezes que essas coisas estão sendo feitas. Parece que tudo é só tecnologia, né, Bizerra? Perfeitamente. Então, de repente, há um discurso contra isso, contra aquilo, mas, de repente, o mundo está se humanizando também, né? Isso é fundamental para a criança, a questão da leitura. Eu comecei a ler através de José Lins do Rego, né? Um livro fundamental foi Banguê, José Lins. E eu tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu comprei esse livro. E foi um presente, um presente uterino, né? Se é que eu possa expressar desta maneira. Eliane. O meu primeiro livro foi Meu Pé de Laranja Lima. Então, a partir deste, aí vieram outros. Então, também, desde a infância, no meu lar, né? Não tínhamos muitas condições, mas sempre que tinha, aparecia um livro lá em casa. E eu fui crescendo, assim, chegava na escola cedo, era a primeira a chegar na escola. Acho que eu abria a escola junto com as serventes. e ali ia para a biblioteca, pegava os livros, ia lendo, em casa dava aula, lia para as bonecas. Então, a leitura começou cedo na minha vida. E, através do Meu Pé de Laranja Lima, eu viajei naquele livro, descobri o mundo da leitura. E, assim, eu comecei, lia aquela coleção toda de mil e uma noites, ia para a biblioteca, devorava os livros mesmos. E, assim, meu filho cresceu tendo livros. Ainda cresce. Se não tem gosto pela leitura, é porque não quer mesmo, né? Mas porque cresceu lendo livros. Mas ele lê sempre que possível mesmo. E, assim, o livro precisa estar presente, realmente, na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, que sejam sobrinhos, que sejam do vizinho. Se nós pudermos ter oportunidade de oferecer livros, levar para trazer a leitura para a vida deles, é importante. porque, como diz essa pesquisa e outras pesquisas, a leitura, ela abre, é leques, ela abre, amplia visões. Eu gosto muito de trabalhar esses projetos com os meus alunos. Eu tenho um projeto de leitura, agora, em setembro, nós temos o Café com Prosa, que tem, eles vão recitar poemas, fazer, ler, né? Demonstrar o que eles aprenderam. Eles têm um projeto de cartas também, que é mais a escrita e a leitura. Porque a carta também foi um objeto esquecido, então, resgatamos também através desses dois projetos que eu faço parte, e a escrita da carta e a leitura. Então, eles amam ler as cartas quando chegam. Isso você desenvolve na escola, né, Eliane? Desenvolvo na escola. No próximo momento, eu vou voltar a esse assunto, que é, você, você lê o nosso pensamento aqui, que é o que a gente vai falar do papel do professor, né, Norma? Mas só para finalizar essa parte aqui, da família. Essa mesma pesquisa ela mostra que a criança que ela cresce no contato com os livros, ela tende a ser um adulto que resolve os problemas do dia a dia muito mais pelo diálogo do que pela força bruta, do que pela violência. Isso é um prêmio para a nossa sociedade, né? Como é que você percebe, Norma, o papel dos pais no incentivo à leitura em casa? Ah, eu considero fundamental. Nessa linha, eu gostaria também de comentar um pouquinho a respeito de uma pesquisa, uma pesquisa própria minha. Claro. Durante, pelo menos, uns sete anos da minha vida, eu fui coordenadora de curso de letras, letras português e inglês, letras português e espanhol, da antiga Unilinhares. E, nessa época, eu comecei a fazer o mestrado. Na hora de escolher qual era o tema que eu ia pesquisar, eu resolvi investigar a qualidade redacional das pessoas que tinham ingressado naquela instituição no ano 2000. E eu fiz um foco exatamente no curso de letras. Então, fui buscar uma série de autores e encontrei hipóteses que indicavam que as pessoas que os pais liam, que a escola tinha biblioteca, que os pais ou alguém da família tinha contado histórias para elas, que essas pessoas teriam mais facilidade para colocar o pensamento quer no papel, quer oralmente. E eu, então, desenvolvi a pesquisa fazendo um foco em cima de quatro alunas que tinham obtido as melhores notas do vestibular de letras e as quatro que tinham obtido as piores notas. E fui investigar as vidas delas. Eu tinha como hipótese que os alunos que estivessem estudados na escola pública apresentariam mais dificuldade, talvez, por não terem sido expostos ao nível de qualidade ou de ações que pudessem desenvolver esse gosto pela leitura. Para minha surpresa, eu detectei o seguinte. Uma das investigadas era proveniente de escola particular, tinha tido todas as facilidades na vida, mas ainda assim não estava qualificada entre as pessoas que tinham obtido os melhores resultados como redatores. E, no grupo das pessoas, das quatro investigadas que tinham obtido as melhores notas de redação, eu descobri coisas muito interessantes. duas delas eram evangélicas. Portanto, tinham se disposto a um discurso melhor, provavelmente, do pastor, tinham livrinhos da escola dominical, ou Bíblia dentro de casa, os pais liam, tinham estudado em escolas que tinham bibliotecas e tinham tido pais e avós que liam histórias para eles antes de dormir. que era uma coisa muito interessante. Então, é claro que o meu foco era na questão redacional, mas eu descobri ali que a leitura, já na infância, a leitura quer por meio de outro ou não, e aí vem a questão uterina sobre a qual o Pizerra estava falando, eu não sei se naquela época o pessoal tinha tido um insight de falar vou ler para esse bebê que está aqui na barriga. mas que esse tipo de ação propicia o desenvolvimento de um cidadão mais organizado com a cabeça mais organizada, eu estou plenamente convencida. Maravilha. Pessoal, é com o prazer da companhia da professora Norma Astreia, do escritor Bezerra e da professora Eliane que a gente vai dar um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Obrigado pela companhia de vocês. Pessoal, estamos de volta com o bate-papo das seis, hoje a gente está tratando um trema muito bacana e que deve ser cada vez mais discutido na nossa sociedade, que é a importância da leitura, que é colocar o livro cada vez mais próximo da realidade das pessoas. A gente tratou aqui no primeiro bloco do programa sobre a questão da leitura na infância, no ambiente da família e eu tenho um prazer da companhia aqui da professora Norma Astreia que está aqui do meu lado, o Antônio Bezerra que é um poeta com vários livros publicados e a professora Eliane Bravo que faz um trabalho muito bacana na rede municipal de ensino aqui de Linhares e também numa escola pública da rede municipal em Soretama. A gente vai tratar agora do assunto a literatura na escola. A professora Arlene Campos tem uma frase que marcou minha vida, lembrando que a professora Arlene Campos aqui de Linhares é a madrinha literária de todo o movimento que a gente faz aqui no sentido exatamente de estimular a leitura no ambiente da família, estimular a leitura no ambiente da escola e que as pessoas se aproximem cada vez mais dos livros. Eu vou deixar uma sugestão que é de algumas pesquisas que eu venho fazendo. A gente tem um hábito quem tem criança em casa chega do trabalho aí senta no sofá a criançada vem e pula em cima do pai ou da mãe e o que a gente faz? pega o controle e liga a TV e ali fica. Então é uma sugestão cria um ambiente no quarto das crianças um ambiente de leitura não precisa ser nada sofisticado e tira meia hora a cada final de dia para ler para as crianças ou ler com as crianças. A gente sabe que dependendo da faixa etária a criança nem se concentra muito por até 30 minutos. É verdade. Mas é criar esse ambiente e uma outra sugestão é deixar livros no ambiente da casa porque a criança já tem aquela curiosidade natural então que bom que ela tenha a curiosidade por livros. Eu vou pedir a produção aqui para a gente finalizar essa parte da leitura em casa de qual é o efetivo papel dos pais para incentivar as crianças a leitura. Colocar para a gente o vídeo 2 aí do Paulo por gentileza. É um depoimento muito bacana o Paulo é um contador aqui de Linhares e ele é um influenciador de leitura na família tanto para os filhos quanto para os sobrinhos. Por favor. Até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles para tomarem gosto pela leitura eu tenho lido lido bastante. Às vezes pego até dois livros para ler durante os 10 dias que é o limite da biblioteca até mesmo para incentivar os meus filhos sobrinhos e quem mais está à minha volta. Eu sempre digo que a gente culturalmente a gente cresce a gente se torna uma pessoa com mais conteúdo mais bem informada então eu incentivo. Olha eu quero pegar além da atitude do Paulo que a gente percebe isso que é natural nele eu queria pegar a Norma do comentário que ele fez esses benefícios do contato com os livros torna-se uma pessoa mais informada e tal como é que você percebe e tem uma escritora brasileira que ela é uma pesquisadora na área de livros que ela fala que a pessoa que não lê ela tem dificuldade de exercer a própria cidadania é como se ela morasse num país onde ela não conhece o próprio idioma como é que você percebe isso na Norma? Eu acho que é exatamente isso isso aí na verdade pode ser resumido de uma frase bem conhecida que diz quem não lê mal fala mal ouve mal vê mal se coloca mal interpreta causa problemas sérios então não é possível desprezar uma atividade tão importante acho que é dever da escola é dever da família é dever do Paula é dever meu é dever de todos nós incentivar e agir para que de fato seja possível o desenvolvimento desse hábito A professora Arlene Campos fala que o professor não tem o direito de roubar da criança o direito que a criança tem de ter acesso aos livros como é que vocês percebem isso Bezerra foi professor também né Bezerra? foi professor muitos anos eu quero deixar livre para vocês comentarem eu diria também que quem lê ganha um toque especial fica um pouco não pedantemente mas fica sofisticado isso é muito importante para a formação formação dele para o capital dele né então quem lê consegue se contagiar contagiar os outros né e adquirir um discurso muitas vezes muito interessante o discurso é diferenciado né então você fica numa antessala você é uma pessoa uma pessoa que lê se está numa antessala seu discurso com a secretária ali que está sentada ali é bem diferente daquele que não lê então a leitura é emancipadora ela emancipa realmente isso é fundamental Eliane aproveitar para dar um depoimento ok o professor Bezerra foi professor da faculdade durante muitos anos professor do curso de letras e uma pessoa sempre muito admirada pelos alunos sobretudo em função do seu vocabulário do seu repertório linguístico esse olhar labiríntico é a marca é a sua marca quando você fala que a leitura permite um olhar antropológico assim no labirinto das coisas no lusco fusco lusco fusco você descobre algumas coisas de forma belíssima parabéns professor lusco fusco olhar lusco fusco gostoso da sua experiência Eliane qual é o efetivo papel do professor eu vou refazer a pergunta é importante que o professor seja leitor para que ele influencia o aluno a ler sim é de suma importância porque como eu posso cobrar do meu aluno a leitura se eu não tenho prazer em ler e nem ler para ele então a leitura é de suma importância sim para o professor ele precisa ser leitor e assim ele também através da leitura ele vai transmitir para o seu aluno a alegria em ler porque ler quando você lê para o seu aluno você precisa de uma entonação você precisa de demonstrar o que você realmente está lendo para ele e quando você fazendo assim você vai fazê-lo com que ele tenha gosto pela leitura porque você vai fazer com que ele viaje no que você está lendo e você vai introduzindo o livro na vida dele então como a Arlene disse é realmente um crime se o professor privar o seu aluno de um livro de ter um cantinho de leitura na sua sala de aula de disponibilizar momentos de leitura na semana no dia a dia para o seu aluno eu vou contar um caso aqui rápido depois eu vou pedir um comentário breve da norma sobre o que eu vou falar para a gente assistir um depoimento da professora Nelly que trabalha aqui ela dá aula na rede pública municipal e também na escola cooperativa ali do Três Barras Nelly tem um depoimento bem bacana eu fiz uma palestra sobre o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura eu não vou falar onde foi mas é a abertura da semana acadêmica de um curso de pedagogia de uma faculdade aqui da região e falando dessa questão da importância do professor ser um professor leitor tirar um pouco do seu tempo para ler porque aquilo que você tem prazer você compartilha com muito mais prazer também e no intervalo uma professora chegou perto de mim e falou assim mas professor eu trabalho o período da manhã inteira eu tenho filhos em casa eu vou ficar pegando livro para ler em casa eu não ganho hora extra para isso ela achou ela tinha a impressão que o fato de trabalhar como professora de ler em casa é como se ela estivesse fazendo um trabalho extra e portanto teria que receber eu quero seu comentário Norma sobre isso e depois eu vou dizer o que eu comentei com essa professora para a gente assistir o vídeo por favor o primeiro comentário que passou na minha cabeça foi uma coisa perversa eu não gostaria de ser perversa com essa professora até porque ela pode estar nos assistindo e de repente a coisa pode não ter sido mais ou menos assim ninguém é obrigado a escolher profissão nenhuma mas determinadas profissões é preciso que você seja exemplo então talvez eu perguntasse para essa moça o que ela faz da meia noite às seis em algum momento ela precisa ler porque se ela se propõe a ser professora não pense que você engana menino o discurso quando é só da boca para fora o menino sente e se ele sentir que aquilo não é verdadeiro ele não vai desenvolver o hábito então você precisa de ser exemplo e dinheiro pelo dinheiro pessoal a gente pode fazer outra coisa a gente pode ganhar dinheiro vendendo chup-chup vendendo caixa de ovo vendendo o que a gente quiser agora a partir do momento você escolheu ser professor é muito importante você ser vocacionado e você saber qual é a sua responsabilidade no desenvolvimento de hábito das crianças jovens e adolescentes perdão aí se por acaso ofendia o que eu disse para ela o seguinte Norma eu falei eu perguntei o nome dela eu falei o seguinte os seus filhos eles são seus alunos ela falou não eu falei imagina se a professora dos seus filhos pensarem do mesmo jeito que você depois de tudo que nós falamos aqui sobre a importância da leitura para a criança para a vida das pessoas ela deu aquela parada assim eu falei é para você refletir eu vou pedir a produção para colocar o vídeo da professora Nelly o vídeo 3 esse depoimento ficou muito bacana para depois a gente fazer um comentário geral por gentileza fundamental o papel do professor e aí eu destaco aqui que não é apenas o professor da área de linguagens é de todo profissional envolvido na área de educação é fundamental o papel deles nesse processo de incentivo a leitura de formação de leitores já que nem todos os nossos alunos eles são provenientes de famílias de leitores muitas vezes os pais não tem o hábito da leitura e aí cabe a escola desenvolver então esse hábito esse gosto essa paixão pela leitura pessoal a gente vai para o intervalo e no retorno eu vou pedir nossos convidados para fazer o comentário sobre o que a professora Nelly disse e a gente vai no terceiro bloco fazer discutir de forma geral sobre a questão da importância do livro das histórias contadas em suas páginas na vida das pessoas eu agradeço pela participação de vocês o whatsapp do programa está aí na tela vocês podem interagir com a gente obrigado até agora pessoal estamos de volta com o terceiro bloco do programa bate-papo das seis com matemática que particularmente me encanta muito que é a importância do hábito da leitura e já vou antecipar os agradecimentos aqui a direção da tv sim de linhares por manter essa porta aberta para que a gente possa continuar falando de leitura de livros e entrar na casa de vocês com um assunto que particularmente eu considero muito importante a gente precisa colocar o livro permitir que o livro faça parte da vida da gente depois que a professora Nelly falou da questão da importância do professor mesmo o professor que não seja da área de literatura não é Norma existe ainda uma confusão as pessoas acham que ler é uma obrigação de quem é da área de literatura eu falo rapidamente da minha experiência a minha formação é toda na área de administração eu sou professor na área de administração há muitos anos e o livro a presença do livro na minha vida já passa de algumas décadas sem necessidade de eu falar a minha idade Ô Norma o que a Nelly falou como é que você pensou eu acho que ela foi assim muito abençoada na fala dela eu acho que ela sintetizou o o que nós viemos fazer aqui hoje a importância disso a gente viu qual a importância da família qual a importância do professor e ela traz um enfoque ligeiramente diferente ou seja isso não é papel do professor que está trabalhando em língua portuguesa mas de todos os professores se todo mundo conspirar para que as crianças aprendam a gostar de ler certamente vai dar certo certamente vai dar certo é ótimo uma das áreas do conhecimento onde eu trabalho como professor é economia é uma das minhas grandes paixões eu dou aula de economia falando de livros de literatura e você consegue fazer essa conexão o tempo inteiro Eliane como é que você o que você comenta sobre o que a Nelly disse você já está nesse pacote né Eliane já estou nesse pacote o que ela disse é verdade verdadeira porque se a família não faz a sua parte então o vizinho o tio o tio o avô o professor todos nós somos responsáveis por levar a leitura para os nossos alunos para as nossas crianças então não é esperar só um professor regente da sala de aula levar o projeto de leitura mas um professor de educação física pode trabalhar um livro por exemplo tem o livro Tarzan Minhoca o professor de educação física pode trabalhar com a criança trabalhando ali o bullying trabalhando o respeito trabalhando diversas questões ali levando a criança a ter o gosto pela leitura então não fica só em cargo de um ou dois mas sim de toda a sociedade todos nós somos responsáveis pela formação dos cidadãos que vem pela frente então a responsabilidade é de todos nós Bizerra para finalizar essa parte Bizerra sim o encantamento da leitura não é passa por todos os caminhos possíveis agora uma observação se você pegar os membros da Academia Brasileira de Letras você vai perceber que nenhum é formado em pedagogia a pedagogia não é a seara maior de todo o conhecimento para a leitura você pode pegar um pedagogo com altos altos sinais intelectuais etc mas você vai pegar muita gente da Academia Brasileira de Letras formada em letras em letras em economia em direito etc portanto isso reforça a ideia não precisa ser formada em pedagogia para ensinar para para levar à frente a incumbência de ministrar aulas etc isso é uma coisa que eu diria assim como um certo consenso escrever estudar ler é uma coisa quase que indeterminante quase que indeterminante é uma coisa que foge a rotina inesperadamente um aluno passa a ler copiosamente sem ter tido a formação necessária né o doutor Drauzio Varela que é um médico muito reconhecido ele tem um canal no youtube que ele faz comentário e indica livros de literatura muito bacana ele é um pedagogo sem ser pedagogo sem formação ele é um pedagogo né a maneira que ele transmite vamos falar fazer um comentário sobre leitura de maneira geral para a gente ir finalizando esse encontro pode ser pessoal pode eu vou ler aqui um texto se completa com a leitura o significado dado ao livro portanto está em quem lê cada leitor no entanto reage individualmente ao texto lido os significados dados ao texto estão relacionados às suas experiências e à sua individualidade no caso dos textos literários e aí pessoal falando literário romances, crônicas, contos poesias, poemas tá no caso dos textos literários as possibilidades são infinitamente maiores porém as informações prévias que o leitor carrega consigo vão interferir na interpretação e na compreensão aí eu vou colocar duas questões aqui primeiro é a história escrita no livro continua com a interpretação do leitor? se continua ou ela termina quando o escritor termina o livro? não, eu acho que depende da interpretação eu acho que a sua fala aí foi perfeita cada um de nós tem uma história tem um repertório que nos permite fazer uma interpretação a partir da nossa leitura da singularidade que a pessoa tem pode não ter sido a intenção do autor mas a interpretação que eu vou fazer estará contaminada pela pela minha história por aquilo pela sua história pela minha história de vida pela sua cultura pela sua religiosidade agora professora há uma coisa aí quando o aluno se depara com metodologia vai ler um livro com o objetivo de digamos fazer uma dissertação de doutorado né a capacidade dele de refletir excessivamente diminui muito diminui um livro técnico o olhar dele se ele tem um orientador a tendência é ele seguir os passos do orientador sob o pena de não concluir o trabalho é até porque exatamente por ser científico existe todo um rigor científico toda uma metodologia que precisa ser respeitada no caso do livro de literatura precisa haver exatamente essa autonomia agora um poema você está da dimensão que bem desejar a leitura prazerosa aquela do seu dia a dia pra você ler o que o autor está transmitindo realmente você ele faz a sua interpretação quando o livro termina você tem as suas sensações as suas viagens ali então a leitura prazerosa do dia a dia nossas interpretações eu me recordo do professor maravilhoso que Linhares teve um amigo extremamente querido e de quem eu sinto muito saudade que é o professor Otaviano 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 foi meu professor do curso de administração foi meu professor de francês professor de português de literatura e professor do curso de letras também e me recordo dele dando uma poesia de Manuel Bandeira aquela que diz assim eu vi uma estrela tão alta eu vi uma estrela tão fria eu vi uma estrela luzindo na minha vida vazia e ele deu isso acho que na educação básica como meu professor pela interpretação e pra mim essa estrela é uma mulher porque é um absurdo imaginar que bandeira fosse se referir a uma estrela bom me lembro que eu quase fui crucificada pelo meu pensamento só me recordei porque me parece que é exemplo daquilo que eu digo a interpretação do sujeito vai ser contaminada pelas suas crenças naquela época era uma adolescente e eu considerei esse homem esse homem não pode ser demente nessa idade esse homem ficar olhando pra uma estrela e que tem uma estrela luzindo na vida dele vazia não é possível isso aí isso aí é uma mulher esse cara tá atrás de uma mulher pessoal quero agradecer a vocês por terem a disponibilidade de vir aqui na TV Sim no bate-papo das seis esse tema a gente tem um século e meio pra conversar sobre ele eu queria que vocês fizessem deixassem uma mensagem pro nosso público hoje capixaba esse programa tá sendo transmitido até lá em Guarapari nesse mesmo horário aqui em toda a região na TV aberta de forma breve Eliane pra gente finalizar pra cumprir o horário aqui do programa que mensagem você deixa? eu deixo para o que você pode falar de leitura pras pessoas que estão nos assistindo? eu posso dizer leiam leiam para vocês leiam para os seus filhos leiam para o vizinho leia na praça leia onde der porque a leitura vai transformar ela transforma vidas transforma pessoas a leitura ela é essencial nas nossas vidas ela vai te transformar Vizerra de forma breve Vizerra eu vou aproveitar um pensamento aqui ler um bom livro é como conversar com as melhores mentes do passado claro que ele não foi tão preciso porque o presente também emana coisas interessantíssimas mas eu finalizo com esse aspecto e agradecer a oportunidade que tive de fazer parte dessa ilustrada bancada que chique professora Norma suas considerações rapaz eu faço minhas palavras da Eliane que eu acho que foi brilhante no encerramento do pensamento dela e o professor Vizerra foi super assertivo na escolha dessa frase para ilustrar eu me despeço dos leitores agradecendo a paciência a preferência e agradecendo muito a TV Sim é você professor Pereira pelo convite tá espera que em próximas oportunidades nós possamos estar aqui de novo para continuar nosso papo para mim a leitura tem o sentido de permitir que a gente possa caminhar por várias trilhas né Norma sem necessariamente caminhar por um trilho eu quero agradecer a audiência a presença de vocês aqui da bancada professora Eliane Bezerra professora Norma agradecer vocês por nos dar essa oportunidade de entrar na casa de vocês principalmente para falar de livros para encerrar esse encontro aqui com o bate-papo das seis nessa terça-feira eu queria fazer um convite a partir de tudo que foi dito aqui permitam que o livro faça parte da vida de vocês esse programa será reprisado amanhã na quarta-feira das seis às sete e será reprisado também aqui na TV Sim canal dezesseis ponto um na TV aberta no domingo a partir das três da tarde muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela participação da professora Eliane da professora Norma e por nosso parceiro escritor Bezerra e até a próxima e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti